E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel. Eu sou a Rafaela. Do canal Rafa e GL. Galera, e para todos vocês que querem ganhar uma câmera esportiva, quem quer concorrer ou participar desse sorteio, é fácil. É só se inscrever no canal EliveltonVlogs e assistir lá o último vídeo dele que ele vai estar explicando melhor. E comentar a hashtag, vim pelo canal Rafa e GL. Isso aí, o hashtag Rafa e GL, vim por Rafa e GL, que nesse vídeo ele vai estar explicando melhor como vocês vão participar. Então chama seus amigos, pede para todos se inscreverem lá no canal EliveltonVlogs, vai estar na descrição do vídeo. E no topo dos comentários. E para vocês também que estão querendo fazer um canal no YouTube e não tem uma câmera, a câmera é super legal, para vocês que querem começar no YouTube. Fazer delivlogs, vlogs e ela é até a prova d'água, entendeu? Tem o case a prova d'água para quem quer ir para a praia, piscina, rio, lago, estilo a nossa GoPro. E lá ele estará explicando melhor como participar do sorteio. Então, uma boa sorte para todos vocês. Um beijo e tchau, tchau. E quando acordar no outro dia, vai me chamar de vida, eu sou de fortalecer.